Como a gente falou mais cedo sobre o fato de viralizar e ganhar muitos seguidores, muita gente enxerga isso como uma coisa muito passageira. Então é aquilo, né, cara, eu vou ganhar dinheiro agora. Imagina, ganhei 2, 3 milhões de seguidores, veio aqui o TIG pra mim, que vai me pagar 300 mil, cara, em que outro momento eu vou ganhar isso? E porque a publicidade, né, como quando a gente vem fazer as publicidades de marcas e tudo mais, as pessoas também não entendem que ela é lenta, né? As marcas também precisam entender até quando você é relevante para fazer parte dela, né? Não adianta você ter ganhado 1 milhão de seguidores, talvez se você tivesse aqueles memes pontuais que viralizam, né, aquelas frases de impacto, aí sim, pega a pessoa, faz uma ação ali baseada naquilo, ok, aí eles têm que ser rápidos. Mas depois disso, eles precisam entender até onde vai a sua credibilidade. E muita gente no meio dessa história de tipo, ai, não vem nada, mas tá vindo esse, eu vou fazer esse, porque eles estão me dando dinheiro. Então assim, em alguns casos, eu também não julgo não, sabe? Assim, eu penso do tipo, caraca, eu recusaria. Eu faria por um outro processo, essa pessoa precisa de instrução. Mas tem gente que realmente não tem o olhar. Não, às vezes eu não diria que é nem o dinheiro, é lógico, o dinheiro, né? Principalmente que se você for uma pessoa que nunca teve acesso a essas coisas, e do nada você tá ganhando 300 mil pra fazer um post na internet, gente, é óbvio, né? Mas eu acho que as pessoas também não têm uma coisa que eu acho que é o crucial quando você trabalha com internet. Não, apenas com internet, a gente pode levar isso pra qualquer profissão. Mas é o longo prazo, sabe? Tipo, gente... Você quer fazer disso uma carreira ou você vai parar ali, né? Você não vai acordar e vai ficar milionário na sua empresa, sabe? Você vai ter que trabalhar muito pra você ficar milionário, talvez você nunca fique. Não, eu entendo isso que você tá falando, mas eu acho que você ainda vai além. Você, quando vai na academia e alguém pede pra saber o seu treino, você diz, eu não sou personal, eu não posso te dizer. Ah, é lógico, não, assim, tipo... Quer saber a sua dieta? Eu não sou nutricionista, quer saber o remédio. Isso também, isso também, eu acho que vão pra outros lados, assim, por exemplo, tipo, o lance da academia, eu já recebi várias mensagens, tipo, ai, filma seu treino. Eu fico assim, cara, filma seu treino pra gente repetir, ver pesos. E eu fico assim, tipo, cara, isso seria muito responsável da minha parte, sabe? Porque eu treino já com o personal. Mas você tem muitos colegas de profissão que estão pagando. Ah, mas aí, assim, quem tá... Essas pessoas que tão cagando pra isso, tem um público que também está cagando pra qualquer outro tipo de responsabilidade, sabe? Elas andam muito juntas. Então, assim, é o tipo de situação que até uma vez eu pensei assim, falei assim, cara, olha só que coisa incrível. Um conhecido meu foi hackeado no Instagram, ele tem milhões de seguidores. E ele, quando conseguiu recuperar a conta, ele falou assim, ninguém caiu no golpe. Aquelas coisas de faz investimento, não sei o que, não sei o que lá. Olha como é que o público já tava doutrinado. E é isso, sabe? Tipo, aí imagina, você pega uma pessoa que já faz essa loucura toda, tipo, clica aqui, você roda a roleta que você vai ganhar mil reais. Tem um doido desse que fala assim, põe mil reais aqui que você vai ganhar três mil. Você vai acreditar. Um monte de gente vai acreditar. Então, acho que isso vai muito de como que você quer também ter o seu papel. Isso é muito interessante. E vai muito de encontro com aquilo que a gente fala toda hora no Rivo News, que é a gente tem que produzir o conteúdo que a gente quer consumir. Porque aí a gente atrai pessoas semelhantes àquilo que você tá produzindo. É uma coisa muito, muito, que eu vivo esbarrando nisso. Que às vezes vem pessoas e falam assim, ai, faz um vídeo de tal coisa. E eu fico assim, por que eu faria um vídeo disso? Sabe? Eu fiquei meio assim, por que eu faria um vídeo disso? Se eu não sei nada a respeito desse assunto. Ou então que eu olho pra esse assunto e fico assim, mas não tem nada a ver. Sabe? Eu fico meio assim, às vezes, do tipo... É que as pessoas querem ouvir a sua opinião. O que o Vitor pensa disso, né? Eu não entendo, mas também tem assuntos muito técnicos. Por exemplo, assim, tipo... Eu já conversei várias vezes sobre higiene do sono. Né? E aí, assim, cara, eu tenho um médico de sono. Sabe? Que um tempo atrás meu sono tava super desregulado. Fui lá, a gente começou a conversar pra ver o que podia fazer e tal, tal, tal. E esses dias, já tem um tempo que meu sono voltou ao normal. E eu comentei um dia desses que eu tava dormindo muito bem e tal. E aí eu recebi algumas boas mensagens de pessoas falando assim, ai, por que você não faz um vídeo de higiene do sono? Aí eu fico assim, gente, eu nunca poderia fazer isso. Imagina quantas desinformações eu podia estar passando, assim, de graça. Porque, de repente, o que tá funcionando comigo nunca vai funcionar com você. Você pode indicar a pessoa a procurar um profissional. Exatamente, não. E eu sempre falo assim, olha, procura no YouTube. Tem vários profissionais falando sobre. Sabe? É o melhor caminho. É o melhor caminho. Eu não quero ser o que eu não gosto de ser, que é passar com desinformação, assim. Eu acho que é isso. A gente tem que ser sempre muito responsável, porque a gente não sabe como que vai impactar a vida dos outros. E, assim, em momentos da vida, eu já fui impactado com coisas assim também, sabe? Tipo, cara, hoje em dia eu tô malhando, tô malhando bem, tenho uma rotina muito, muito saudável. Tô com um corpo muito melhor do que eu já tive antes. Tô muito feliz com isso e pronto. E aí eu recebi uma mensagem, tipo assim, ai, posto um antes e depois. Eu falei assim, gente, nunca. Nunca na minha vida, porque, assim, é lógico, quando eu for na praia, as pessoas vão reparar. Vão ver, é lógico. Ok, tudo bem, mas eu não tô impondo nada, eu não quero mostrar a diferença de, ai, olha quantos meses eu fiz isso, fiz aquilo. Porque, realmente, eu tenho uma rotina muito diferente dessas pessoas. Eu consigo malhar a hora que eu quiser. É verdade. Eu tenho uma alimentação muito boa, eu tenho suplementos, eu tenho um nutrólogo, eu tenho uma nutricionista, sabe? Eu tenho um personal trainer. E, assim, eu já fui desestimulado por pessoas que postavam antes e depois impecáveis. E eu ficava assim, gente... Eu não vou chegar lá. Não, como que eu vou chegar lá, né? Exatamente. Não vou, mas, assim, como que essa pessoa ficou assim tão rápido? E num momento tão maluco, de ousa em pique e tudo mais, que as pessoas emagrecem como se nada estivesse acontecendo. Eu fico assim, cara... E, assim, o que mais me assusta ainda é a pessoa contar, tipo, olha, tô fazendo aqui, fiquei em uma semana, eu perdi 10 quilos. E eu fico assim, meu Deus, gente. Tá, mas só que você sabe o que você tem aqui no médico? Você sabe o que você tem aqui no médico? Porque você tem... É de 10 quilos, eu não fiquei com 20% de gordura ainda no corpo. Aqui, a gente sempre brinca que a gente é testemunha de ousa em pique. Mas é porque é a nossa realidade. A gente... E com endocrinologista. Com endocrinologista. É outra coisa. Com médico. Não é sair na farmácia comprando ousa em pique. Não, é, não. E acho que isso esbarra em várias outras questões. Tipo, não teve muito tempo atrás uma pessoa morreu de tanto ousa em pique. E aí você pensa assim, por que ela morreu de tanto ousa em pique? Que, cara, provavelmente essa pessoa foi bombardeada de informações que fulano tava usando, fulano tava usando. E as pessoas mostram ela usando. Não, aí usou errado. Não foi ao médio. E acabou. E acabou, acabou. Acabou, achou que era todo dia que ela tem que fazer aquilo e pronto, lá, foi e morreu. É muito difícil, realmente, assim. E acho que... Assim, cabe a nós ter um bom senso e ter a responsabilidade de fazer essas coisas, sabe? Porque você foge também do engajamento pelo engajamento, né? Você não fala de política, por exemplo, que seria uma coisa muito fácil pra você engajar. É, eu já falei mais. Hoje em dia eu falo menos. Eu vejo quando é necessário e eu falo. Exatamente. Acho que a gente tem que se posicionar sempre quando é necessário. Aí, se você quiser alguém falando de política todos os dias, você segue uma pessoa que faz isso, sabe? Exatamente. Não é muito o foco, assim, eu nunca serei omisso no que me incomoda. Mas não vai ser diário, sabe? Tipo, acho que... Não vai ser o seu conteúdo. É, até porque, assim, eu também entendo que as pessoas não estão ali apenas para isso, né? Acho que são camadas, momentos, situações. Mas é que é realmente muito bizarro, assim, que é meteórico mesmo essa fama de algumas pessoas. E aí elas acabam indo por outros caminhos em relação a ganhar dinheiro. Até porque as marcas tradicionais, né? Se você for pegar uma marca de eletrodomésticos, uma marca de tecnologia, elas vêm com um orçamento totalmente diferente do que esses outros que pagam milhões de pix e tudo mais, sabe? Eu estava até conversando com uma amiga um tempo atrás. Que, cara, os amigos dela todos fazem esse esquema. E ela mesmo falou assim, olha, fulano não quer mais fazer nada de conteúdo. Ele não está afim de fazer mais nada. Porque ele mesmo falou, tipo, ele está apostando aí os tigres e está ganhando 3 milhões por mês. Vai fazer a poupança e parar. Não, não vai nem fazer. Não vai fazer. Não vai parar. Continua fazendo horrores. Porque cada dia que passa, compra um carro e uma casa nova. Até o dia que perder a relevância, você perdeu o tigrinho, né? Aí depois ele se resolve. Mas aí, cabeças cada um assim mesmo, né? É tipo isso, né, cara? Eu prefiro ganhar muito menos e seguir do jeito mais certo, né? Pelo amor de Deus. E com longo prazo. Exatamente.